Chazeiros, dessa vez não estamos em São Paulo, nós estamos no Rio. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, pô. Aí, carioca. Estamos aqui, hoje está rolando a GameXP, a NBA convidou a gente pra vir aqui nessa quadra maravilhosa, é uma quadra interativa. Filma a quadra, cara, olha que quadra interativa. E é muito legal que você tem que ir passando pelos lugares, eles colocam igualzinho era no videogame, você tem que passar e fazer a jogada. É que nem o treino, você viu? É que nem no treino. Ele manda você vir e recebe a bola. Então fica ligado que vai ser sensacional. a gente vai jogar 2K19, a gente vai fazer uns desafios aqui, eu e 2%. Fica ligado no canal 2% também que vai ter vídeo lá. Já saiu ou não saiu antes do nosso? A gente nunca saiu, a gente nunca saiu. A gente sempre fala e erra. E é isso aí, vai ser muito louco, então acompanha esse vídeo. E esse cara é só sensacional. Vamo lá, Sidney. Vamo lá, Sidney. Mostra pra ganhar no Freestyle, tá ganhar aí, vamo lá, vamo lá. Passe esse mesmo no Freestyle. Isso mano, vamo lá, vamo lá. Vamo lá só. Opa! Uma volta completa! Olha isso! Você tá tirando um ano agora! Uma tirada, calma! Foi melhor, hein, grupo? Calma! Tem a volta! Conseguiu uma volta completa! Conseguiu uma volta completa! Meu Deus, meu! Começamos! Começamos! Vencedor do nosso desafio! Qual foi? O que foi? Eu vou resolver na bola porque aqui é a minha torcida! Olha a minha torcida! Pera aí, pera aí! Levantei, levantei! Primeiro arremesso pro Bruno! Errou! 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 Vamo lá, galera do Sweet Bay! Aaaaaaah! Aaaaaah! 3,5% na frente! 1,5% na frente! 1,5% na frente! 1,5% na frente! Chacin nas na frente! Aaaaaah! Eu tô precisando de um abraço! Eu tô precisando de um abraço da torcida! O que foi? Tudo ou nada, quem acertar ganha. Ele sempre faz isso, ele pede e depois ele chama para fazer outras coisas. Dá um abraço. Cara, é isso. Eu estava precisando da sua energia, está aqui. Eu vou colocar seu boné, esse boné vai me dar sorte. Vai chovendo ali, o boné do campeão! É esse boné, é esse boné! Eu sabia que era boné! Eu preciso contar um segredo para os choazeiros, Carolina. Que eu tenho vícios também de games. E além de 2K19, que eu gosto muito de jogar esportes, tem um vício que está aqui atrás de mim. Sim! Eu jogo Clash Royale, eu coleto cartas todo dia. Eu faço tudo que todo mundo tem que fazer. E está tudo aqui, Carol. O mago! Ah, eles tem que ir balançando com o cavalo. Muito louco! Muito louco! Isso aqui é muito legal. E se você tiver um clã da hora aí, eu posso até trocar de clã. Meu deck é legal, eu estou no nível bacana. É só me chamar, viu? E eu jogo o que? Você joga Clash of Clans. Eu jogava Clash of Clans também, mas tinha uma parte que eu tive preguiça de Clash of Clans. E eu migrei para o Clash Royale. Você está arrasando Clash of Clans. E esse barulho dá um pouco de medo. Essa foi a GameXP. Cara, que experiência sensacional. O objetivo do evento para mim está concluído com sucesso. Eu queria agradecer a NBA Brasil que convidou a gente. Muito obrigado, NBA Brasil. Foi sensacional hoje. Hashtag NBA na GameXP. E olha, preciso falar uma coisa muito importante com vocês. Nós estamos no mês de setembro e em outubro. Outubro volta a NBA. Então fique ligado no canal que daqui a pouco a gente está voltando com tudo. Beleza? Se inscreve e deixe seu like se você é novo por aqui. É isso aí. Aquele beijo, aquele abraço, compartilha. E manda um beijo para a Carol aqui embaixo.